Olá, internautas do Florestanoticias.com. Estamos aqui com a candidata ao Vale da Rainha, Larissa. Larissa, conta pra gente como é que tá sendo aqui os bastidores, friozinha na barriga, como é que tá sendo? Conta pra gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ana. Gente, eu tô tranquila, eu tô ansiosa pra chegar lá, mas não o nervosismo de dar alguma coisa errada e sim de começar logo, sabe? Conta pra gente qual que é a expectativa, né? E o que que a gente podemos esperar do baile de hoje? Muita coisa boa, gente. Eu sei que as meninas estão super empenhadas, igual eu também, né? Todas vão dar o seu melhor, todas vão ser bem, todas vão entregar look, carão e tudo de bom. Olha, vou deixar um espaço pra você, convidar o pessoal, Tim Larissa, né? Fala pra gente. Tim Larissa, e se acaso a faixa não vir, vamos continuar Tim Larissa, mas só pra gente mesmo, com os mais chegados. Nós estamos aqui com Gabriela Soster, candidata ao Vale da Rainha. Gabriela, conta pra gente, bastidores, como é que tá sendo? Tá sendo correria, viu, gente? Nossa, que sensação maravilhosa. Não imaginei que seria assim. Nossa, muita correria. Esse buco-buco com as meninas tá sendo muito, muito, muito boa, né? Expectativa, o que que a gente pode esperar da Gabriela no baile de hoje? Acho que muita alegria, muita... acho que não tem nem palavras, é muita felicidade mesmo. Eu tô radiante, assim, desde cedo, sabe? Elétrica pra esse momento. Muito gostoso. Gabi, vou deixar espaço pra você, convidar o pessoal pro Tim Gabi Soster. Mas eu quero que vocês gritem ali na segunda entrada, da segunda candidata, Gabriela, e vêm compartilhar com a gente esse momento maravilhoso. Estou com mais uma candidata aqui, nos bastidores, a Camila Vieira. Camila, você já vem na programação? Conta pra gente, como é que tá aí o buco-buco dos bastidores. Ana, muito boa noite, boa noite a todo mundo. Eu tô muito feliz, muito feliz, muito realizada e com o coração, assim, cheio de gratidão. Gratidão, gratidão é a palavra que define o meu dia hoje. Então, assim, eu quero fazer, doar o máximo de mim e dar um showzaço. Tô muito, muito feliz mesmo. Ó, eu vou deixar o espaço aqui também pra você falar, convidar o pessoal pro Tim Camila, né? Também, pessoal, bem no hashtag Tim Camila, tá? Conto com a torcida de vocês, vibrem muito. Ó, tô aqui, muito ansiosa. Estamos aqui com Denise Oliveira. Denise, seja bem-vinda à nossa programação. Conta pra gente aí, como é que tá os bastidores da Denise? Muito ruim, passei mal, gente, já hoje, tá? Mas é uma ansiedade, um nervosismo que super compensa estar ali, entregar um show maravilhoso de cada uma, todas juntas. Então, assim, esperem muito show, muita coisa boa, porque vai ter muita coisa boa individual, em conjunto com as meninas. E, gente, é isso. Aí o nervosismo tá aqui, o coraçãozinho batendo forte, mas vai dar tudo certo. Olha, expectativa, o que a gente pode esperar aí da sua apresentação, do Baile da Rainha? Fala pra gente. Segredo, gente, segredo. Não vou contar, mas vou dar um spoiler. Muita animação e muito brilho, muita coisa boa, tá? Então, estamos aqui com Dani Badam, conhecida como Dani Badam, né? Dani, conta pra gente os bastidores da Dani aqui no Baile da Rainha. Olha, eu já surtei, já voltei ao normal, tô surtando de novo, mas eu tô muito feliz, tô muito animada. A gente quer saber, né? O que a gente pode esperar da apresentação da Dani? Muito barulho, muita bagunça? Muita. Eu espero contar com a minha torcida, que eles me apoiam, assim, e eu vou dar o meu melhor. Garanto que eu vou dar o meu melhor. Estou aqui com a Daiane Lopes Lourenço, mais uma candidata ao Baile da Rainha. Daiane, fala pra gente, como é que tá o coraçãozinho? O que a gente pode esperar? Fala pra gente. Meu coração tá acelerado, tô tranquila, já surtei, já surtei, mas toda hora dá uma acelerada, dá uma acalmada. Eu já tomei um suquinho de muruco já pra mim subir ali agitada. E olha, a preparação está incrível, vocês podem agitar aquela plateia ali, tá bom? Olha, a expectativa é muito alta, né? Fala pra gente, o espetáculo de hoje, né? O que a gente pode esperar de você no palco? Olha, não tem nem o que falar, vocês podem esperar um showzão, porque eu preparei o melhor de mim, pra poder mostrar lá pra vocês. Estou muito ansiosa pra mostrar. Eu acho que o que mais tá deixando, assim, a gente aflita, é mostrar tudo que a gente preparou. Nem é tanto, ah, eu vou ganhar como tal colocação. Eu acho que o que deixa a gente aflita é pra mostrar logo o que a gente preparou pra vocês, que tá muito incrível. Acabei de conversar com a Dani Lopes, Lourenço candidata ao Baile da Rainha.